E aí, torcedor leonino, já sabe da novidade? Olha o que acabou de acontecer! Mas antes, já se inscreve aí no canal, porque por aqui tem vídeo todos os dias com as últimas notícias do Fortaleza e para não perder nenhuma não esquece de ativar o sininho das notificações. Presidente do Fortaleza revela interesse no lateral Felipe Jonathan O presidente do Fortaleza, Marcelo Paes, revelou interesse na contratação do lateral-esquerdo Felipe Jonathan, do Santos, em entrevista ao Esportes do Povo nesta quarta-feira, 16. É um nome que gostamos. Pouca gente sabe, mas o Felipe Jonathan é formado na base do Fortaleza e depois foi para o Ceará, acho que em 2014. Mas ele começou na base do Fortaleza, depois foi bem no Ceará e foi para o Santos onde está lá até hoje. É um jogador interessante, local, cearense. Contrato até 2025, não é uma operação fácil por pertencer ao Santos, afirmou Marcelo Paes ao programa Esportes do Povo. Pausando aqui a notícia, só para dizer que se você quer que o YouTube continue recomendando as últimas notícias do Leão do Psy para você, então é muito importante que você já deixe o like neste vídeo. Beleza? Continuando. Felipe Jonathan chegou ao Santos em março de 2019, vindo do Ceará. O Peixe pagou a multa de 6 milhões de reais pelo lateral. Durante boa parte de sua passagem, o jogador era o único disponível para a lateral esquerda, principalmente após a saída de Jorge, no final de 2019. O depósito desse valor demorou para ser feito, por isso o Ceará só liberou Felipe Jonathan para assinar contrato em março. Já como jogador do Peixe, Felipe Jonathan foi chamado para a Seleção Brasileiro Sub-23 pela primeira vez. O lateral foi titular absoluto em grande parte das temporadas desde então, apenas neste ano que dividiu a titularidade com Lucas Pires, mas logo retomou sua vaga. Nesta ano, somou 37 jogos e duas assistências. Com contrato até 28 de fevereiro de 2025, ele tem ao todo pelo Peixe e tem 189 jogos e 6 gols marcados. E agora torcedor do Leão, eu quero saber de você. Qual a sua opinião sobre essa vontade do nosso presidente? Coloque sua opinião nos comentários, não sei se você sabe, mas sua opinião é muito importante para o tricolor. A qualquer instante eu volto com mais uma notícia do Fortaleza.